Esse trecho da avenida Cesar Lattes, no setor Novo Horizonte, precisou ser interditado nos dois sentidos. Os bombeiros tiveram trabalho para liberar a pista. A árvore de grande porte caiu em cima deste carro, que ficou parcialmente danificado. O dono do veículo disse que estava dormindo e que levou um susto com o barulho do impacto, e que a árvore já ameaçava cair. Essas árvores aqui são todas antigas, desde que começou o conjunto, começaram a plantar essas árvores. Então, tem uns 30 anos ou mais. O senhor pediu para tirar ela? Pediu, mas já ligou várias vezes para tirar ela aqui. Sempre podava um pouquinho e ia embora. As árvores que compõem aqui o canteiro central da avenida Cesar Lattes foram plantadas há mais de 30 anos. E, segundo os moradores, algumas já estão comprometidas, principalmente as mangubas. Essa que caiu em cima do veículo, olha, as raízes estão todas comprometidas. E fica aí a dica dos bombeiros. A partir do momento que a árvore não tem nenhuma raiz para sustentar, então ela está ali equilibrando praticamente em cima do solo. A hora, qualquer coisa que acontece, ela vem a cair. Podia cair em cima de uma pessoa. Orientação não estacionada debaixo dessas árvores? A orientação não estacionada debaixo dessas árvores. Depois de três horas e meia, a pista foi liberada.